Música Hoje eu vou fazer um arroz com linguiça e legumes Então pra mim fazer esse arroz com linguiça e legumes Eu tenho aqui já a linguiça cortada E eu já estou com a panela aqui no fogo, já com o óleo aquecendo Então pra começar, eu vou começar fritando a linguiça Lembrando aqui que a minha linguiça é uma linguiça caipira Temperada, ela tem uns pontinhos verdes Ela é temperada, ela tem uma cebolinha Aqui eu coloquei uma quantidade de óleo grande Mas é só pra não fritar a linguiça Depois eu retiro o excesso Então aqui agora é só deixar fritar Música Bom gente, aqui a linguiça já está fritinha Eu mexi ela várias vezes, pra ela fritar por igual Então aqui ela já está no ponto Então aqui ó, pode observar que ela está fritinha Eu vou retirar do fogo agora Pra mim retirar o excesso do óleo Vou retirar ela aqui ó Vou retirar o excesso de óleo Já retirei Então aqui eu já retirei todo o excesso de óleo Vou voltar a panela pro fogo Pode ser a mesma panela Bom, aqui eu voltei a panela pro fogo Vou colocar o alho Já tem o alho aqui picado Vou fritar ele Esse alho aqui ó Eu já tinha deixado ele picado E eu deixei ele picado no azeite Pra ele não perder a qualidade E não perder a cor Mexer aqui O alho dá uma corada Eu não lavei a panela Que a gente aproveita aqui O fundo da panela Esse fundo da panela aqui ó Dá uma cor no arroz Fica muito bom Por isso que eu não lavei a panela O alho tá frito Vou colocar a cebola também pra fritar A cebola tá cortada na água Como que eu sempre faço Corta a cebola na água Pra tirar a cebola Aqui vou dar uma Ficada na cebola também Viu que a cor que o fundo da panela deu É por isso que eu não lavei a panela Pra dar esse fundo aqui Essa cor Eu vou usar agora Um pouquinho de colorau Bem pouquinho Só uma pitadinha de colorau Vou usar uma pitadinha de açafrão também Que é bem pouco Um pouquinho Vou usar aqui Eu tenho coentro É um coentro triturado no moinho Que eu mesmo triturei Coentro E vou usar aqui também Um pouquinho de chamichur Todos esses temperos É a gosto E se quiser substituir por outro Ou não colocar eles Também pode Aqui vou refogar os temperos Tá refogado Vou colocar agora os legumes Agora vou deixar refogar aqui um pouquinho Os legumes Mexendo bem Aqui eu refoguei bem os legumes E vou despejar o arroz Aqui eu tô colocando dois copos americanos de arroz Agora vou refogar também o arroz Deixar ele ficar bem refogadinho Aqui eu refoguei bem o arroz Tá bem refogado Agora por último Vou acrescentar a linguiça Que já tá frita né Que eu tinha reservado E vou colocar a pimenta Aqui tem pimenta de cheiro E pimenta bode Inteira Lembrando também Que a pimenta é opcional Não é todo mundo que gosta de pimenta né Aqui o arroz já tá refogado A linguiça tá frita Vou acrescentar a água Aqui eu tenho água quente Vou acrescentar aos poucos Que é pra não espirrar Pra gente não queimar Tá bem quente Colocando aos poucos Vou dar uma mexida Pra não pregar no fundo Da panela Accentar mais água Accentando aqui aos poucos Que é pra não derramar na panela Que a panela vai ficar bem cheia Vou acrescentando água aos poucos Bom aqui agora Só ir deixando cozinhando Se precisar de pôr mais água Vou acrescentando aos poucos Eu não coloquei sal Porque eu não conheço O sabor da linguiça Agora eu vou experimentar Pra ver se vai precisar de sal Vou acrescentar uma pitadinha de sal Pouca coisa Vou acrescentar um pouquinho De sal Vai ser o suficiente Mexer aqui Que é pro sal Pra não ficar Pronto Agora só deixar terminar de cozinhar Bom aqui agora A água do arroz Já começou a secar Pode observar Que tem pouca água Agora eu vou tampar A panela de arroz E vou baixar o fogo Como é que eu tô cozinhando Na fornalha A gente abaixa o fogo assim Eu vou passar aqui A panela pra trás Vou cobrir aqui Com a tampa da chapa E vou deixar aqui em cima Assim que a gente Baixa o fogo do arroz Na fornalha Aqui por volta de 10 a 15 minutos O arroz já tá cozido Aqui eu vou mostrar Tá bem cozidinho O ponto do arroz Ele é a gosto Pra quem gosta dele mais Molhadinho Mais sequinho Mais cozido Mais solto Aqui eu gosto dele Nesse ponto aqui Então Já vou retirar do fogo Aqui eu tirei do fogo Tá pronto pra ser servido E aí E aí